Rapaziada, olha o presentinho que eu recebi, mano. E eu ganhei desse cara aqui. E aí, rapaziada? E aí, meu parceiro? Gostou ou não? Como você tá, mano? Gostei pra caramba, velho. Pra quem não tá ligado, rapaziada, hoje eu tô recebendo a visita aqui, ó. O Filipão e, mais uma vez, o Luquinhas. O Filipão, acho que alguns de vocês conhecem, ele, mano, com frequência vai pros Estados Unidos. E aí, vindo dos Estados Unidos, ele me trouxe esse Apple Watch, que é qual, Filipão? Expliquei como é isso. Ultra pica das galáxias power. Ultra power. Resumindo, rapaziada, o Luquinhas, depois de 25 anos de amizade, mano, me deu. E aí, finalmente, o presente. Caramba, que tal. Já não bato o presente do seu amigo dele. Olha aí, pelo menos. Ajuda aí, tio. O cara trouxe dos Estados Unidos o presente. Nossa, vai te falar, mano. Mano, deixa eu dar uma posezinha. A posezinha do Apple Watch. Louco, né? Filipão, deixa eu falar um bagulho. Inclusive, você vai ser pegado surpresa agora. Acho que ela também vai ser pegada. Hoje é dia 11, amanhã é dia 12, dia 12 é dia das crianças. E pra quem não tá ligado, eu tenho três filhas. Mano, tá muito salto, vamos entrar. Ao invés de eu comprar três presentes para as três, eu iria comprar um. Só que, mano, vai ser um presente bem especial. Contudo, todavia, entretanto, eu tô cheio de tarefa e eu não vou conseguir pegar. Então, você também não consegue? Tá atarefada. A pia tá cheia de louço, o banheiro parece que é de boutique, hein? Sobra pros meninos. Filipão. Oi. Luquinhas. Oi. Vou dar o meu cartão pra vocês. Preciso que vocês vão até o shopping e peguem uma encomendinha que vai ser insana. Pode ser? Tu sabe que essa encomendinha eu vou virar três encomendinhas? Então, rapaziada, tem encomenda grande. Eu vou mostrar pra vocês a reação delas. Eu acho que, mano, vai ser algo no mínimo engraçado. Com toda certeza elas vão gostar, só que, mano, eu realmente não posso ir, tá ligado? Isso daí não é mentira. Então, eu vou pedir esse favor pra eles. Contudo, tem um motivo pra eu tirá-los de casa. Só que eu tenho que esperar eles saírem pra eu falar. Fechou? Já, já. Vocês não querem ir lá já não, mano? Pra depois da hora buscá-las? Claro. Não vai demorar? E... Porque o horário tá... Agora ele vai ver a hora toda hora. Não, mas ó. Seguinte, o bagulho é caro, mas eu já falei pro Luquinhas. Tentem dar uma choradinha lá no preço. Fala que vai pagar a vista, tá ligado? Já tem aqui, ó. Ó, vou mostrar rapidinho, tá? Se não passar... Se não passar, hein? Faz no pique, depois eu pago. Se esse aqui não passar, nem vai passar. Mano, sabe que eu tô... Me sentindo numa casa. Com o Felipão? Ok. Filma aí. Legal, galera. Tô mais pra Mr. Manzioni. Eu tô o Eagle, eu tô o Eagle, vai. Eu sou o Eagle. O Eagle. O Felipão parece o Felipão. Eles vão lá, você quer... Você prefere esperar eles irem rápido e você depois ir buscar elas ou você acha que é melhor ir com outro carro? Eu consigo ir com outro, não tem problema, não. Já passou as cadeirinhas? Já passei as cadeirinhas. Trebolando! Ah, então tá liberado. Ai, eu... Falou, então. Eu vou adiantando aqui o que eu preciso, Felipão. Demorou. Pode deixar aqui você, mano. Vai ter uma sobrancinha depois na façada. Cuidado, hein? Tchau! Nossa Senhora. Ai, Jesus. A gente tinha uma tegua. Aparecida, seguinte... Hoje é dia 11, amanhã é realmente dia das crianças, contudo, eu poderia simplesmente eu mesmo ter ido pegar o presente. Tenho vídeo pra gravar, eu tô meio corrido, mas no final, mano, só precisava tirar esses caras de casa. Eles não, né? Na real, só o Luquinhas. É que o Felipão já sabe de tudo, porém, eu pedi-se só pro Luquinhas e ele ia desconfiar. Qual que é o ponto? O Luquinhas deixou a conta dele logada, eu vou trocar de conta, vou entrar rapidinho na minha pra mostrar um item que eu tô escondendo há um bom tempo já, pelo menos uns quatro meses. É uma skin muito cara, uma skin muito cara mesmo, uma skin rara, uma skin icônica também, e que é o sonho do Lucas. O Lucas, ele tem vários sonhos. Entre esses sonhos, de ter essa skin, que é o Macá, eu vou mostrar aqui, deixa eu só atualizar o sucesso antes. Mano, eu tô escondendo esse item há muito tempo, vocês não têm ideia. Eu tô ansioso também pra dar pra ele, já faz uma cota. Você é cachorro, né? E no caso, tá escondido aqui, ó. Tá escondido aqui nessa unidade, unidade chamada Lixeira, retirar itens e tá aqui, ó. Serpente de Fogo. Essa skin, rapaziada, é o sonho do Lucas. Ele já falou isso no canal algumas vezes, algumas não, várias. Deixa eu equipar aqui. Ele deixa, é claro, pra todo mundo que o sonho dele é ter essa skin. O canal dele é verde, ele tá montando um inventário verde. E, mano, não é uma K muito barata, tá ligado? Mas é bonita. Eu, pelo menos, acho muito bonita, sempre gostei de Fire Serpent. Essa, no caso, é Minimal Wear. Nem eu lembro, porque faz tempo que eu comprei. É, Minimal Wear. Ó, eu tô vendo aqui, hoje uma Minimal Wear tá custando 1.100 dólares, dá mais de 5 mil reais. Pra provar que eu já tô conhecido e tem um tempinho, eu vou tentar achar aqui, no histórico de trocas, o dia exato que eu apeguei. Faz um tempo, mano. Faz um tempinho. Aqui, rapaziada, dia 20 de maio que eu comprei essa skin e, desde então, ela tá escondida no meu envio. Quase 5 meses. E aí, manos? Vou mandar pro Luquinhas. Eu mesmo vou aceitar a troca e vou deixar o CES dele aberto. Aqui tá o meu, mas eu vou deixar o CES dele. Quando ele chegar, a câmera vai tá gravando, ele vai ver o CES dele. Um novo item inventário. E aí, mano, veremos qual a reação. Chegamos aqui no Shopping Dino, salve, pagando de gatinho hoje, no carrão. Missão é a gente voltar com os dois carros, como, no perfeito estado. Ou a gente tem outra opção, Luquinhas, a gente pode ir direto daqui pra um revoadazinho. Mano, eu iria, velho. Cadê o cartão? Cadê o cartão? Aqui. Ô, pegou a C? Não. Não? Não é aproximação, não? Não sei, não. Ô, Big Wire, precisamos me dar cinto do seu cartão. Tá pedindo? Mandando um áudio aqui. Pede aí pra ele. Precisamos me dar cinto do seu cartão. E, sério, ele não falou pra mim, não. Ó, a chama, foi fácil. Ô, Rio, era essa nave aqui que você queria? Ô, rapaziada, achamos aqui o presente perfeito, velho. Boneco do luva de pedreiro. Receba. Que medo, hein? Mano, como pode? Ele fala, receba? Não, não. Isso aqui tá aqui, é feito de fábrica. Vamos ver se tem a voz. Alan de Jesus roubou até a voz dele, mano. Essa é a motoca. Caramba, é nave, tá? É quatro por quatro, tá? Eu acho que o Rio vai querer ficar usando isso aí. Ah, muito muito, mas não é recomendado para pessoas assim, ônique. 200 skins. Deixa eu primeiro mandar skin pra ele, né? Tuquinhas. Na minha Steam. Propor uma troca. Fairy Serpent. Preciso confirmar, mas antes de eu confirmar, mandei mensagem aqui pro Felipão tentar pegar o celular dele, porque senão quando eu mandar troca, mesmo que eu aceite aqui no computador, pode apitar no celular dele aí, mano. Aí já viu, vai estragar tudo. Pra quem não tá ligado, é meio óbvio que o celular que eu uso no dia a dia não é o celular onde tá o meu Steam Guard. O celular do meu Steam Guard fica em casa e não sai de casa. Vamos subir rapidão pra confirmar logo essa trade. Cara, eu não sei onde... Aí, tá aqui. Aí. A troca aqui, ó, prontinha pra ser confirmada, guys. Só. Mas eu tenho que esperar o Felipão confirmar que ele não tá com o celular na mão. Pra aí sim eu confirmar a trade. É inacreditável, véi. Aí a gente tava comprando o bagulho, só tinha acho que um na loja. Parei, ó, Rian, vamos pagando aqui, mas precisa de autorização do banco. Beleza. Nesse meio tempo ele demorou tanto, tanto, que alguém comprou, véi. Parece mentira, mas é verdade. Mas tem outra R-Rap aqui, tá ligado? Ali não era R-Rap, na verdade, mas tem a mesma rede. Mano, Felipão ligando, véi. Calma aí que eu mandei a trade. Agora eu tenho que trocar de conta. Calma aí que tem que fechar o CS antes. Momentos de tensão. Trocar de conta, continuar. Deixa eu aceitar na conta dele, senão vai notificar lá também um novo item no inventário. Troquinhas. Ó. Trade. Ué, o Felipão aceitou? Ah, que susto, mano. Meu Deus, o Felipão aceitou. Galera, que susto, mano. Pensei que eu tinha tomado a PISCAM, tá ligado? Porque esse negócio de proposta cancelar e ser aceitado em outra trade, mano. Vamos abrir a conta dele. Três meses ele começou no canal dele essa série Montando Inventário Verde. E agora eu vou dar, mano, o item que ele mais queria. De verdade. Ô, Dog, mas Fire Serpentine é tão legal. Mano, eu gosto, tá ligado? Tem pessoas que odeiam, como o Polec. Mas eu gosto, gosto bastante, o Luquinhas. Eu sei que ele é apaixonado. Apaixonado demais. Conta dele tá aqui, um novo item. E agora é só esperar ele chegar. Vai ser maluco, mano. Quero ver muito a reação dele. Vixe, será que o homem tem a grana, hein? Acho que não, mano. Será que o homem tem a grana, hein? Transação aprovada, o homem tem a grana. Tem? O cara tá tão estourado no YouTube que já lançou o bonequinho dele, velho. Polete. Oi. Oi? No limite. Bora, bora, bora. Finalmente. O cara salvou aí. Mano, mito, tá? Eu perdidinho nesse shopping. Vai dar, vai dar. Tem que abaixar o banco, né? Abaixar o outro só. Irmão, valeu, viu? Imagina. Me salvou, tamo junto, valeu. Boa noite pra você. Vamos lá, rapaziada. O cara tá me chegando, ó. Ó, caputigarro. Tô melhor. Poxi. Mas fala, galera. Mais um vídeo do cachorro aqui. Quer que eu grave um vídeo pra você? Quer que eu grave um vídeo pra você? Você tentou esconder essa câmera? Por quê? Tava na minha cara. Eu não ia perceber. Você é louco, mano. Fui baixar um bagulho e acho que eu desgosto. Como assim? Como assim, cara? Mano. Eu vou sair pra não dar treta. Mano. Tô bombando de sete dias. Quem deram? É eu. Que isso? Não, para. Para. Que isso? Não, para. Mano, que cara louco. Não, não. Caraca. Não, mano. Que porra é essa, véi? Tá lento. Não, não, não. É tu, cê é louco. Eu nunca ia desconfiar. Porque, mano, o Felipão tava gravando com o meu celular, tá ligado? Aí ele falou, não, vou fazer um steak ali, que é porria. Eu falei, não, beleza. Eu vou negociar com o cara aqui. Esse cara é um ator, véi. Dez segundos. Mano. Cê é louco, véi. Nossa, aqui. Mano, ela é... Olha o kitzino. Ela é muito criticada, essa cara, mano. Muito criticada. Mas... Mas... Ela é linda, véi. Sai fora, mano. Não, pode falar mal dessa cara, mas só ela vai alimentar o dedo. Que isso? Ela tá perfeita, meu Deus. Não, vou postar hoje no Insta que eu tô com essa porra, mano. Chega lá, mano. O homem tá feliz, hein, mano. É, mano. Troca da mãe, véi. Agora, ó. Pega a chave aí do carro. Mano, não preciso pegar a chave. A do Civic, acho que deve estar no Civic mesmo, já. É. Faz o seguinte, ó. É, o Felipão tira o Civic. Pode pôr do outro lado da rua, que aí a gente vai trazer a caixa pra cá. É muito pesada? Dá pra trazer, será? Não, leve, leve. Por que se eu não arrachei aqui pra trás? Porque aí a gente vai filmar daqui. Deixa eles ali, aqui mesmo. É, não, deixa atrás. Cai, eu vou colocar ele aqui, mano. Tipo, no meio. Aí elas vão sair da porta e a gente vai filmar, tá ligado? Elas... Quando eu der o aval, você pode descer com elas, tá? Segura elas aí. Pode ir tirando já, trocando. Quando eu tirar, a gente... Tá bom? Te amo. Cara, a reação do Luquinhas foi demais, rapaziada, mano. Cara, eu realmente não esperava por isso. Agora vamos ver a reação das meninas ao verem a moto, mano. É da hora, tá ligado? O quê? Você nem esperava mesmo, não? É engraçado demais, mano. Olha só o tamanho do trambolho. Ah, ainda bem que coube, né, mano? Mas é leve, velho. Ainda bem que coube. Se não fosse com esse carro, não ia acabar em mim. Não, não. Mano, nave, tá? E ele falou, teoricamente, aguenta até 50 quilos. Mas eu falei, mano, mas eu consigo andar? Ele falou, mano, eu já andei, tipo, e o cara era meio big até. Ele falou, dá pra andar você de boa, velho, de boa. Mano, é maluquinho demais. Ele tem uma chavinha, ele vem em 6 volts. Mas tem um lugar escondido que você coloca em 12, pra ficar mais rápido. Se a gente colocar em 12, a gente consegue andar. Entendi, mas eu não confio na Luísa, não. É, a Luísa, mano, ela vai aprender a mexer, vai colocar no máximo, tá ligado? Daí vai dar ruim. Vamos falar um nome dele, não. Esse cara trabalha na Rehab, metendo o Miguel. Ele falou, mano, vamos ficar aqui fazendo tempo, pra não ter que voltar pra loja. Nossa Senhora, meu viado. Ele falou, desculpa, a gente tá trabalhando. Ele tá assistindo esse vlog, sinal que a gente falou que ia sair. Ah, mas é o nome dele. É, acho que eu falo o nome dele, né? Aproveitar esse momento aqui, Filipão, pra mano. Porque eu sei que com certeza tem muitos pais que estão vendo esse vídeo, tá ligado? E, mano, eu falando como pai de três, como neto, como filho... Calma, irmão, não é assim que fala... Cara, no final de tudo, isso daqui não significa bosta nenhuma, tá ligado, mano? A melhor coisa que você pode dar pro seu filho é o tempo, é o amor, mano, é o carinho. É, isso aqui, mano, é luxo. Isso aqui é literalmente um luxo, é algo que, mano, queria surpreender elas. Mas eu sei que é pai que sonha um dia dar um presente desse pro seu filho, ou qualquer outro que hoje talvez você não tenha condição. Cara, vai chegar o seu momento, mas eu te garanto que o que o seu filho mais quer é amor e carinho, mano. Isso aqui é superfícil de mar. É isso. Atenção, antes do outro produto, você recarrega a bateria por seis horas. Para você continuar, você perderá a sua garantia. Tem que, mano, dar uma carguinha, Leo, manuel. Caramba, Luquinhos, tu em outra vida foi... Mano, mecânico. Caramba. Tem um Titan pra colar aqui, não? Mas aí que tá, cadê a tomada? Onde carrega? Não tem medo de nada. Aqui, ó, tem um camburão aqui, velho. Aqui, ó. Não é difícil não, só bota aí, bota aí. Mano, tem que ler, vamos ler o manual aqui. É isso, mano. Cara, tem que o Lucas dar um compzinho. Mano, porque eu quero. Tá ligado? As meninas jantarem. Vai que eu vou dar bala? Ah, vai dar, vai dar pra caramba. Sabe que skin dá... Dá skill? Por isso que eu nunca me enviei. Agora os cara vai falar, muito skin, pouco skill. E o Ria, que tem muito skin e... Muito skill? Pouco skill. Antes, galera, enquanto o Lucas entrar no comp, a gente precisa tomar uma decisão, mano. O projetinho começa em breve, mas não começou ainda. Então a gente precisa decidir o que a gente vai comer essa noite. Ah, eu acho que hoje é despedida, hein, galera? Hoje é despedida, porque depois é projeto. É, churrasco não conta, né? E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mostrar o presente. Achou que era aquilo ali, ó. Não, não. Vem cá, Lu. Eu vou mostrar o presente, só que tem um porém. Vocês vão ter que esperar um pouquinho só pra usar, porque tá carregando. Ah. É. É rapidinho. Posso dar... fazer um negócio? Aham. Luquinhas vai... vai botar a mão no rosto da Luísa e eu vou botar no da Manu. Tá. Pra elas não verem. Pode ir. Cuidado, vai. Agora. Um. Dois. Um. Dois. Três. E... Surpresa! Uma caixa! Uma caixa! Cadê a coisa? Cadê o quê? Que que é aquilo vermelho ali? É uma moto de verdade, tá? Dá um sorriso. Calma, 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 calma. Tá tudo descalmado ali. Se você acelerar, vai funcionar de verdade, tá? Quando vocês pisarem nisso daqui, ó, ela vai andar sozinha. Espera carregar que a gente vai brincar, tá bom? Ó, é o tempo da gente comprar uma pizza e jantar. Aí dá pra brincar um pouquinho, pode ser? Vamos ver, Lu. Eita, Lu. Ó, tem que ter cuidado. Vai se pegar a tomada, tá? Quero ser isso essa tomada, tá? Dizinho. Vai, 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 vai. Eu vou levar. Não. Vira, 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 vira. Vira. Tá caindo? É, tudo sai, não dá, machacolh, tá? Dá, machacolh. Dá, machacolh,分. N Transcrição e Legendas por Quintena Coelho